Pessoal da Torcida Tricolor, o São Paulo enfrentou hoje o Corinthians, um grande rival no Morumbi, partida válida pelo Campeonato Paulista, o São Paulo que está muito perto de se classificar no campeonato, praticamente deve se classificar na quarta-feira já, acabou enfrentando o Corinthians aqui no Morumbi, um jogo que começou assim, bastante truncado, as duas equipes se estudando bastante, o São Paulo chegou a ter um domínio no começo do primeiro tempo, depois de um determinado ponto da partida, o Corinthians teve algumas oportunidades em um chute de fora do Rodriguinho, teve um ou outro lance assim de mais pressão, mas o São Paulo retomou o controle da partida, porém sem muita objetividade, infelizmente Cueva e Prato fizeram muita falta hoje, o time de São Paulo não tinha uma transição tão boa para o ataque, então faltava muita coisa, mas o jogo estava sob controle, as duas equipes vieram para o segundo tempo e o São Paulo conseguiu seu gol num escanteio do Araruna que estava jogando ali na lateral, ele cobrou o escanteio, o Cícero de modo muito inteligente desviou a bola para o Maicon resvalar e fazer o primeiro gol do São Paulo, o Araruna jogou muito bem na lateral, foi um destaque ali considerando que era um jogador improvisado e tal, o time do São Paulo chegou até a crescer, porém mais uma vez, décima terceira partida em que o São Paulo acaba tomando gols, o Corinthians conseguiu encontrar um gol, o time do Corinthians que estava com uma proposta defensiva até então, num cruzamento em que deu um pane na defesa do São Paulo, ninguém ali estava posicionado adequadamente para esse tipo de bola, deixaram o Jô sozinho na área e ele cabeceou um pouquinho ali atrás da risca da pequena área, fulminou o cabeceio, o Renan ainda tentou fazer a defesa mas não tinha o que fazer e aí o São Paulo acabou empatando e deixou um gosto amargo para o torcedor porque era um jogo que o São Paulo poderia ganhar para ter moral aí para abrir, o Abril tem um monte de decisões, nós conversamos com o Maicon aí e ele disse que o time de São Paulo no ano passado também teve a defesa bastante criticada no começo do ano e assim o time conseguiu se acertar e terminou como uma das melhores defesas ou se não a melhor defesa do campeonato do Campeonato Brasileiro, a gente espera que o São Paulo consiga recuperar esse equilíbrio mas é muito difícil porque o time joga quarta, sábado, quarta, sábado, quarta, sábado é muito pouco tempo para o Rogério colocar o time no lugar e agora a gente vai ter abril aí uma série de decisões tanto na Copa do Brasil para enfrentar o Cruzeiro, a Sul-Americana e provavelmente o Campeonato Paulista, então assim desafios não faltam mas é nítido que o São Paulo jogou hoje muito melhor do que as duas partidas que antecederam essa, então teve uma evolução hoje infelizmente o time bobeou na defesa mas conseguiu jogar de igual para igual com um dos maiores rivais sem os dois principais jogadores ou as duas principais contratações de pontos negativos nós tivemos a expulsão do Wellington Nen que ele tinha dado um carrinho que talvez ali fosse o momento de expulsar, expulsou num lance bobo e ao ver de muita gente inclusive do meu ponto de vista foi uma expulsão errada e infelizmente um acidente que acabou acontecendo aqui com o torcedor no Morumbi, a gente não tem tantas informações assim, foi uma coisa que chegou para a gente, a gente já estava na zona de imprensa, o torcedor que foi tentar pular assim caiu da arquibancada e acabou falecendo um ponto negativo para para esse jogo, para essa festa. De ponto positivo, 51 mil torcedores que vieram, empurraram o time, parabéns para a torcida de São Paulo que está mostrando que é uma torcida que chega mesmo quando o time não está numa fase tão boa. Então acompanha aí o que a gente pegou na zona mista com Maicon, com Luiz Araújo, com enfim, e com Renan Ribeiro, é o Renan Ribeiro, aliás outro destaque, Renan Ribeiro jogando muito bem, terceira partida dele como titular, para mim deveria ser o titular, o Rogério não confirmou ele na coletiva, mas vejam aí então, Luiz Araújo, Maicon, Renan Ribeiro e trechos da coletiva de Rogério Senne agora. Luiz, o negócio de São Paulo com o Cueva, o que é que mais faz falta no Cueva? Ele carrega mais a bola, carrega menos? O quanto o time muda e dificulta para vocês atacantes? Não, o Cueva é um excelente jogador, quando ele está ele ajuda a gente, mas aquele que entrou no lugar do Cueva, está dando conta do recado, hoje fizemos um bom jogo, criamos bastante, mas felizmente não conseguimos concluir em gol e saímos com esse empate. Para você o São Paulo jogou melhor que o Corinthians? Com certeza, a gente mandou no jogo, o Corinthians veio com a proposta de apenas uma bola e eles conseguiram. Maicon, como é que você analisa? O São Paulo fez dois jogos ruins antes de hoje, hoje teve uma evolução, assim nítido que o São Paulo jogou mais. O que causou essa evolução e como consertar o problema da defesa, que sim, o Rogério está revezando a defesa, mas alguns problemas crônicos. Se o time joga quarta, sábado, quarto, sábado, como resolver essa questão do calendário aí para mais evolução do time? Não, a gente tem que trabalhar mais, se você parar para analisar, há cinco, seis jogos atrás a equipe estava tomando dois, tomava três, estava numa sequência de dois gols, tem tomado um gol por partido agora, é chato, é chato, mas a equipe está evoluindo, a equipe está deixando, se você parar para analisar, nos jogos anteriores a gente se expunha muito, a equipe vinha muito contra o ataque, tinha várias oportunidades de gols, você vê o Corinthians com uma ou duas oportunidades de gols, talvez nem duas claras, tirando o gol, o gol foi claro, uma oportunidade clara. Você não vê o Corinthians criando mais, ou seja, foi um gol com mérito, ok, foi também, mas foi um gol achado, foi um gol que a gente poderia ter evitado, a gente poderia ter evitado o cruzamento, mas eu tenho certeza que nos próximos partidos o Rogério vai conseguir corrigir isso, é claro que está se alongando, é como eu referi, no ano passado também, nessa altura também, a gente estava sendo bastante criticado no setor defensivo, corrigiu, no ano passado fomos uma equipe quase sendo rebaixada, fomos uma das melhores defesas, então eu tenho certeza que a equipe vai se encaixar, vai evoluir e as coisas vão melhorar. E no lance do gol, aquilo é uma coisa que o Rogério ensaiou, foi brigo do Cícero ali para desviar e você que estava esperto, como é que foi o lance do gol, que foi tudo muito rápido? Não, foi uma jogada que a gente já sabia que a gente poderia fazer, o Corinthians tem uma bola aérea boa, mas o segundo pau deixa um pouquinho sem marcação, o Cícero conseguiu puxar para o primeiro pau e graças a Deus eu consegui marcar. Parabéns, cara. Obrigado. Cara, eu acho que a lição de hoje, assim, eu fiquei bastante feliz com o grupo, porque houve uma entrega muito grande, a confiança voltou, principalmente de colocar a bola no chão e desde o ataque assumir a responsabilidade de estar com a bola, de voltar para marcar, isso nos ajuda ali atrás, então acho que a equipe está de parabéns, a equipe vem numa crescência boa e acho que esse é o caminho. Você falou na primeira partida que agora eu consigo ver o que eu preciso melhorar, o que foi que você fez, como conseguiu fazer partidas tão boas para conquistar a torcida e como é ter seu nome gritado finalmente no monumento? Não, não tem segredo, é treinar forte, é durante a semana, para chegar dentro de campo você estar tranquilo e poder só colocar em prática do que você vem trabalhando. Valeu, cara, parabéns aí. O meu problema não está no grau de maturidade da equipe, a equipe tende a crescer, evoluir, eu não posso exigir que jogadores de 19, 20 anos sejam maduros o suficiente, da mesma forma que um jogador de 28, 30 anos, eles estão evoluindo, estão melhorando, o meu problema está que desde o dia 4 ou 5 de fevereiro eu jogo quarta e domingo, quarta e domingo todos os dias e nosso elenco é um elenco relativamente reduzido em algumas posições, por exemplo, zagueiro, nós temos bastante zagueiro para jogar, mas zagueiro não é uma das posições que mais se troca, em tese, nós tivemos até Rodrigo e Michael, que são a zaga que jogou hoje, ficou fora há algum tempo e isso outros zagueiros puderam jogar, aliás, acho que 27 jogadores dos 28 jogaram nesse campeonato paulista, o maior problema, no caso, por exemplo, do Wellington Ney, nós temos poucos jogadores nessa posição e se a gente escala dois atacantes de lado, quando você vai mexer, você não tem mais nenhum atacante de lado, então a tendência é que você não possa tornar o time mais ofensivo, você só pode torná-lo mais defensivo, então por isso que a gente tem que pensar numa escalação, uma eventual escalação, lesão, cansaço, se você perde por muito tempo um jogador com o Wellington Ney, como foi no começo do campeonato, no primeiro jogo, na primeira rodada Controldax, o teu número de possibilidades também fica reduzido.